Olá motocas e aí tudo bem domingão na parte da manhã tô com a cara meio amarrotada acordei hoje por volta de 4h20 da manhã tô aqui de plantão como você tá vendo estou no estúdio de rádio sim senhoras e senhores Bill motoca tem emprego fixo não vivo somente do canal então neste vídeo de hoje eu vou falar aqui um pouquinho de top speed das motos da bajaj top speed não é o foco do canal e top speed é aquele lance que a galera tem curiosidade né de saber qual a velocidade final das motos até quanto essas motos conseguem acelerar então o foco do canal não é top speed eu não vou poder mostrar também o vídeo dos indianos é fazendo esse top speed da gente questão de direito autoral mas eu anotei e vou mostrar para você na verdade nem vou mostrar vou contar para você o top speed de cada moto de cada modelo da bajaj fechado vem comigo porque vai ter pulsar 160 200 a 250 dominar também e até dominar 400 então uma matéria bem completa para você que curte top speed a título de curiosidade fechado então deixa a mãozinha para cima vem comigo faz a inscrição no canal inscrito com o sininho ativado ganha aquele descontão na contratação do seu seguro suhai e é só passar na descrição para fazer a cotação online sem compromisso tá você clica no link ou qualquer dúvida chama o meu corretor o andréia massato oferecimento top motos rj o melhor pós-venda dafra do rio de janeiro apache 200 nh 190 tudo com condições especiais chama o rauzito informações aqui embaixo na descrição desse vídeo bora sentar um pouquinho esse vídeo não vai ter edição esse vídeo não vai ter corte tô gravando aqui direto da minha gopro e eu vou contar para você agora o top speed da pulsar a n 160 na verdade a ns 160 o modelo que será atualizado em breve lá na bajaj então a ns 160 com a configuração atual na faixa de 17 cavalos lá na índia alguns países ela cai um pouquinho para 15 cavalos de acordo com a homologação mas temos aí uma moto que chega até 133 km por hora então praticamente aí a velocidade de uma dr 160 que ele chega a cortar nos 134 km por hora então uma boa velocidade aí para pulsar a ns 160 133 km por hora e aí satisfeito com esse top speed qualquer dúvida temos aí vários indianos testando essas motos da gente aí você pode conferir no youtube os caras acelerando e tudo mais então painelzão fechou 133 quilômetros com a pulsar subindo para a ns 200 também uma pulsar essa já anda mais fácil em chega a 147 km por hora 147 km por hora numa ns 200 é uma moto que voa fácil pelas estradas em uma boa velocidade e a nova n 250 modelo pulsar atualizado novo motor 24,5 cavalinhos embreagem deslizante câmbio de 5 velocidades luxo né ela que tem a carinha da mt-03 ou até mesmo aquelas motos das ondas com cara de transformers essa moto já passou por aqui e essa moto chega a seus 150 km por hora então são três quilômetros a mais do que a versão ns 200 então se for realmente vendida no Brasil se essa moto chegar por aqui se ela for realmente concretizada moto foi homologada tá estava em homologação está em homologação foi homologada na verdade então a ns 200 ela fica apenas três quilômetros a menos do que uma n 250 modelo mais atualizado então na questão do desempenho realmente de 200 para 250 mudou pouca coisa claro que ela ganha a embreagem deslizante iluminação toda em led é o modelo atualizado então mão para cima né mãozinha para cima para nova n 250 da bajaj que atinge até 150 km por hora a boa velocidade bora para a série dominar as motos com a pegada mais premium mais bem acabadas como um arrefecimento feito por líquido então temos uma dominar 250 câmbio de 6 velocidades se não me engano chegando aí ó 158 km por hora bacana em bacana dominar 250 na faixa de 158 km de top speed e aí curtiu achou bacana logicamente que essas motos vindo para o Brasil elas podem mudar um pouquinho tá na questão da homologação na questão do ajuste na questão do nosso combustível também vento peso do piloto muita coisa pode influenciar esse top speed e a galera colocando naquela famosa banguela acelerando tudo que a moto dá deitando em cima aí pode ser que ainda consiga chegar um pouquinho a mais mas eu realmente ela fica ali no limite motor já quase explodindo no vermelho para chegar nos seus 158 essas motos um lance interessante que eu não tinha percebido ainda elas têm um shift light todas elas ali com shift light indicando o momento certo de troca deixando a moto mais econômica para você não forçar tanto giro né subir o shift light troca a marcha e eu vi que muitos modelos ele quase todas elas têm um shift light então mais um ponto positivo para as motos da bajaj dominar 400 carro-chefe né a moto que tá aí chamando a atenção de todo mundo ganhando inúmeros fãs pelo Brasil dominar 400 anda bem viu anda fácil uma moto aí com perfil mais estradeiro com bolha com proteção para os punhos é a crossover da bajaj na faixa dos seus 40 cavalinhos chegando na faixa de 170 quilômetros por hora é muita coisa gente olha 130 140 você já vira farelo então não andem tão rápido baixo bacana para você andar com peso com garupa você tem ali um motor mais potente para fazer uma ultrapassagem com segurança mas volta para a faixa de segurança né 110 120 já tá excelente para você rodar aí pelo Brasil uma velocidade de segurança claro que naquelas retas daquela esticada para brincar de vez em quando todo mundo quem nunca né mas não é aconselhado se correr tanto numa moto é pedir para chamar o é pedir para chamar o capiroto de amigo então não faz isso não tá mas a moto anda bastante 170 quilômetros por hora é a velocidade final da dominar 400 tava até batendo papo com chico esses dias ele tava curioso para saber a questão da do consumo né da dominar 400 e aí eu dei uma olhadinha no vídeo de um colombiano e ele faz a 103 quilômetros com um galão então um galão de combustível são 3,58 litros se não me engano se não me falha a memória tá gente então a gente pegando ali os 103 quilômetros dividindo é por esses litros eu cheguei ali na faixa de 27 quilômetros e meio com um litro de gasolina mais ou menos a dominar 400 usando gasolina da Colômbia tá não sei se é tão misturado igual a nossa se é uma gasolina bacana mas a dominar lá na Colômbia faz 27,5 quilômetros com esse colombiano tá aí muda muito forma de pilotagem peso o tipo de terreno que o cara tá tá pilotando mas dá para fazer 27,5 na cidade então achei um consumo bacana para uma moto de 40 quilômetros é com uma moto de 40 cavalos né então vai ser mais econômica do que a MT-03 a dominar 400 era uma preocupação né com o consumo então fiquem despreocupados a moto faz aí acima dos seus 27 com litro na estrada rodando aí noventinha né 80 90 100 ela deve ficar na faixa de 30 31 quem sabe 32 mas aí mais para frente a gente testa para saber o real consumo da dominar 400 aqui no Brasil por agora é isso tá passei para comentar um pouquinho a respeito do top speed dessas motos motos que estão aí em evidência para chegar agora no Brasil né gente então se pintar mais alguma novidade mas alguma informação claro que eu não olhei consumo de todas elas ficaria uma matéria muito longa muito extensa proposta não é essa mas se vocês quiserem o vídeo 2 com consumo das motos eu dou uma pesquisada e busco para vocês aí o consumo das motos lá na Índia por enquanto é isso gostaram gostaram curtiram comentem querem o vídeo 2 com consumo deixa aqui embaixo a opinião tá dou aquela pesquisada trago e mostro para vocês por aqui a proposta do canal é essa mostrar as motos do Brasil e do mundo todo é por isso que você já conhecia a bajaj no canal bimotoca porque por aqui eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo na descrição desse vídeo links para o grupo da bajaj link para diversos outros grupos temos aqui a cotação online do seu seguro com desconto bimotoca quase que 30% de desconto com o cupom bimotoca chama o andré no zap troca uma ideia com ele cara bom de jogo vai te dar atenção vai cortar o seu seguro não fica sem seguro tá seguro é fundamental e lá na top motos rj inscrito tem até 15 a 20 porcento de 15 a 20 porcento de desconto nas compras peças e serviços chama o raul no bom sentido tá chama o raul no bom sentido faz lá você fala teu orçamento marca teu teste ride o melhor pós-venda da fra do rio de janeiro oferecimento top motos rj patrocinadora oficial desse canal bilzinho se despedindo mas eu volto já já a qualquer momento com mais novidade galera beijo grande beijo do bil até mais a gente se fala tchau tchau tchau